Ficar sozinho No fim é uma solidão Ficar sem um amor Me entristece o coração Ficar sozinho Ficar sozinho Sei que não é mole, não Quando olho pro meu lado E não vejo você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver Eu estarei Esperando você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver Eu estarei Esperando você Cadê você? Vê se volta pra mim Ficar sozinho No fim é uma solidão Ficar sem um amor Me entristece o coração Ficar sozinho Ficar sozinho Ficar sozinho Vê se volta pra mim Onde estiver Eu estarei Esperando você Cadê você Cadê você, meu amor? Vê se volta pra mim Onde estiver Onde estiver Eu estarei Esperando você Cadê você? Vê se volta pra mim Onde estiver Cadê você? Amar Amar é muito bom Mas só o ex-amor É eterno Bonde do arrocha Mexendo com os corações Apaixonados Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Você me amou Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois E te perdi Bom de barrocha Barrocha nos corações Ai, 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 ai Onde eu estava com a minha cabeça Quando eu disse Por favor, me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem o último beijo eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou Demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz Eu sei Alguém te dá o amor Que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perder Eu assumo que não cuide bem De nós dois Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar a verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade eu só fui feliz Quando eu tive você junto a mim Hoje você está feliz Eu sei Alguém te dá o amor Que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perder Eu assumo que não cuide bem De nós dois Hoje você está feliz Eu sei Alguém te dá o amor Que eu neguei Hoje quem chora sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz de enxergar depois Não precisa perder Eu assumo que não cuide bem De nós dois Ei gatinha Quer casar comigo e ser minha princesa? Bom digo a rocha Gosto desse jeito louco de amar Menino estou querendo radicalizar Estou na sua, estou na lua Estou querendo me amarrar Sei que a gente deveria só ficar Mas rolou um clima, uma magia no ar Estou chamada, estou gostando Estou querendo me amarrar Quer casar comigo e ser minha princesa? Aceito o meu pedido Meu amor está decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu estou apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do seu lado Gosto desse jeito louco de amar Menino estou querendo radicalizar Estou na sua, estou na lua Estou querendo me amarrar Sei que a gente deveria só ficar Mas rolou um clima, uma magia no ar Estou te amando, estou gostando Estou querendo me amarrar Quer casar comigo e ser minha princesa? Aceito o meu pedido Meu amor está decidido Te encontro na igreja Quer casar comigo? Eu estou apaixonado Eu estou apaixonado Na alegria e na tristeza Na cachaça e na cerveja Quero estar do seu lado Quero estar do seu lado Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Pão de barrocha Um jeito louco de amar Se telefono você não me atende Minhas mensagens por que não responde Você se entrega dentro do seu mundo Quero saber por que de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer Quem dorme quer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma junto O nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma junto O nosso amor é pra valer Se telefono você não me atende Minhas mensagens por que não responde Você se entrega dentro do seu mundo Quero saber por que de mim se esconde Preciso ouvir da sua boca Se tem coragem de dizer Quem dorme quer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma junto O nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma junto O nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar Está escrito eu e você Eu sei que quando a gente se encontra O desejo toma junto O nosso amor é pra valer Duvido que esse amor se acabou Eu posso ver no seu olhar está escrito Eu e você, pois sei que quando a gente se encontra O desejo toma conta e o nosso amor é pra valer Não dá mais, não dá, não dá Vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Onde o Arrocha? Mais amado do Brasil Já me cansei de vida a dois Ter que transar só por transar Sem ter amor e se arrepender depois Tudo que passei por essa vida Foi o bastante pra aprender o que é o amor E nunca mais me enganar, não dá Não dá mais, não dá, não dá Vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Não dá mais, não dá, não dá Vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Já me cansei de vida a dois Ter que transar só por transar sem ter amor E se arrepender depois Tudo que passei por essa vida Foi o bastante pra aprender o que é o amor E nunca mais me enganar Não dá, não dá mais Não dá, não dá Vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Não dá mais, não dá Não dá, vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Não dá mais, não dá Não dá, vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá mais, não dá Não dá, vê se me erra, sai pra lá Não dá, não dá Eu estou sentindo Que tudo está perto do fim Eu até entendo Mas o que fazer com o resto de mim Eu sei que vou sofrer Se você se for Mas vou aprender A me entregar A quem me dar amor Seja bem feliz Siga o sonho seu Foi o que eu sempre quis Fazer você feliz Mas hoje não deu Eu vou seguir tentando A realizar tudo o que sonhei Sei Não é seu sonho De ser a mamãe de um filho meu Sei que vou sofrer Se você se for Mas vou aprender A me entregar A quem me dar amor Seja bem feliz Siga o sonho seu Foi o que eu sempre quis Fazer você feliz Mas hoje não deu Sei que vou sofrer Se você se for Se você se for Mas vou aprender A me entregar A quem me dar amor Seja bem feliz Siga o sonho seu Foi o que eu sempre quis Fazer você feliz Mas dessa vez não deu Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou Que daria um par de estrelas E o que tenho é o meu amor Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Sorei Queria que me perdoasse Não me perdoei Sobre essa voz e abraçava Mãe de mim Eu queria ser um anjo E não passo apenas do que sou E não passo apenas do que sou Eu só sei sonhar Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão os seus olhos Aonde estão os seus olhos Aonde estão os seus passos Se não chegasse ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Sorei Queria que me perdoasse Não me perdoasse Não me perdoasse Aonde estão os seus olhos Aonde estão os seus olhos Quando não estão em mim Aonde estão os seus passos Se não chegarmos ao fim Eu voltaria Aonde te deixei Não queria que chorasse Não queria que chorasse Chorei Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoasse Eu voltaria Quero ver Parecia um sonho Às vezes fica azucos Tantar a pé na chuva Sem medo de amar Lembra de tudo que vivemos Das tardes de domingo Na mágica do amor Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá E meu coração pedindo pra você morar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá No portal que entrava As vezes se abraçando Comendos que ficaram Difíceis de esquecer O amor te amo Você cai na minha arma Bateu saudade e chama Pra que eu volto pra você Quero ouvir Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Uhul Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvir meu coração pedindo pra você voltar Vai passando o tempo e eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá Ficar sem você não dá Não 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 dá Ficar sem você não dá Quem gostou faz barulho! Asas lindas Quero mandar um grande abraço pra essa galera aí de São Francisco do Conde Com sua boca na minha Teus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio Sua pele suave Sua mão que passei em mim Igual ao vento que toca as gotas ao falho Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Um dia Um dia invadir meu quarto nem percebo E as horas que passam juntos foram segundos Mil motivos pra te amar Cristina Cristina É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Sua boca Asas lindas Ao vivo Sua boca na minha Teus olhos fechados são O meu maior momento de silêncio O meu maior momento de silêncio Sua pele Sua pele suave Suas mãos que passei em mim Igual ao vento que toca as gotas ao falho Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Tanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Tanto tempo procurei Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Cristina Tanto tempo procurei Cristina Tanto tempo procurei Cristina É pra dançar 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 Não posso ver se triste Porque me marras Teu semblante infeliz Meu doce amor Me causa apenas um plato Que tu derramas E se enche de angústias Meu coração Eu sofro mais que tudo Que te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre meu peito Imeste Deixar cair Todo plato Todo plato Que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morrer Se morreres Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Eu lhe prometo Que escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos E escrevereis Com sangue Contida sangue Meu coração Não posso Eu vesti triste Porque me marras Teu semblante Feliz Meu doce amor Me causa apenas Um pranto Que tu derramas Que se enche De angústias Meu coração Eu sofro Mais que tudo Que te entristece Não quero Que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor Juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Tu me prometes Sobre meu peito Mestre Deixar cair Todo Planto Que mostra Sua tristeza Para que todos Saibam Do seu querer Se morreres Primeiro Eu lhe prometo Eu lhe prometo Que escreverei Que escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos E escrevereis Com sangue Contida sangue No coração E escrevereis Com sangue Contida sangue No coração Que bom seria se eu pudesse Desconter Se eu não vivesse Sem função De te amar Se os meus lábios Não quisessem Mais seus beijos Se os meus olhos Não quisessem O teu olhar Sei que as vezes A gente briga Você é insegura De paz Quando surge Alguma intriga São raivas Que você me faz J.S. Paredão É potência Conhamos com amor Bonito Coisas que não Somos mais E a gente vai Vivendo a aparência E os amigos Pensam Que a gente é feliz E a gente vai Vivendo a aparência E os amigos Pensam Que a gente é feliz Que bom seria se eu pudesse Te esquecer Se eu não vivesse Se eu não vivesse Em função De te amar Se os meus lábios Não quisessem Mais seus beijos Se os meus olhos Não quisessem O teu olhar Eu sei que as vezes Eu sei que as vezes A gente briga Você é insegura Demais Quando surge Alguma intriga São raivas Que você me faz Sonhamos com amor Bonito Coisas que não Somos mais E a gente vai Vivendo a aparência E os amigos Pensam Que a gente é feliz E a gente vai Vivendo a aparência E os amigos Pensam Que a gente é feliz A partir de agora Você vai curtir Neto e Natal Lançando o seu Primeiro CD Com você eu fiz E faço tudo Meu amor Sem você na minha vida Nada tem valor Nossa cama está vazia Tá tão fria Sem o seu calor Já tentei lhe tirar Do coração Já dormi ao lado Dessa solidão Seu amor Solta esse paredão É potência Sem você Aqui na minha vida Tudo é solidão Tô juntando os pedaços Do meu coração Que você não quis saber A tirou no chão Sem o seu olhar O meu mundo é tão escuro Sem você pra me guiar O meu céu não tem estrelas Nem lua Sou um rio sem destino Que procura o mar Por você eu fiz e faço tudo Meu amor Sem você na minha vida Nada tem valor Nossa cama está vazia Está tão fria Sem o seu calor Já tentei lhe tirar Do coração Já dormi ao lado Dessa solidão Seu amor que era lindo Está sumindo Feito chuva E verão Procura o mar Procura o mar Seu amor que era lindo Legenda Adriana Zanotto 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 Entendo e sei que você tem tantos motivos de não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração, coração Achei que o nosso lance era de momento, mas foi engano tá rolando sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão, seu perdão, seu perdão, vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz, vem, devolva a melodia da nossa canção, vamos abrir a porta da nossa paixão, a chave é o seu perdão Que desculpa eu dou agora Pra justificar mais uma vez, mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar a verdade eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Eu quero ser capaz de te fazer feliz Bater saudade vai voltar A saudade bateu E eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe Tá louca Rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente virou Para Para Deixa de cair o que o que eu tô sentindo Você tá sentindo também Vem naquele pique Bebê Olha como isso faz bem Só vem Deu bem Só vem Noventa e nove vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe mas certeza Quando bater saudade vai voltar Pra mim Vai voltar É única A saudade bateu e eu fui apanhando Já faz mais de meses que você vazou E eu tô lembrando da gente dessa boca quente Vixe Tá louca Rebolando gostoso não para Que quando devagar cê dá aula Vai dizer que é fácil esquecer o que a gente virou Para Deixa de cair o que eu tô sentindo você tá sentindo também Vem naquele pique bebê Olha como isso faz bem Só vem Meu bem Só vem Noventa e nove vezes você vai pra volta Eu quis te deixar livre borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Eu quis te deixar livre borboleta Só Deus sabe o quanto que eu cuidei desse jardim Cê vai voar pra longe mas certeza Quando bater saudade vai voltar pra mim Vai voltar Vai voltar Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Numa abraçado com travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você e esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago à vista um milhão E por falar em amor Eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse tom da sua voz Eu não me acho em ti Mas você se encontra em mim E por falar em amor Eu me aproxime e você tenta fugir Logo percebo que não tá nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Num abraçado contra o travesseiro Numa cama de solteiro E por falar em amor Cadê você e esse amor forasteiro A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração Eu pago à vista um milhão Eu pago à vista um milhão Eu pago à vista um milhão Música